Samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê precisava, porque é de uma boa lambada Samba, 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 lelê, samba na barrada sai ó lá lá Samba, 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 lelê, samba na barrada sai ó lá lá Samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê precisava, é de uma boa lambada Samba, 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 lelê, samba na barrada sai ó lá lá Samba, 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 lelê, samba na barrada sai ó lá lá Samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê precisava, é de uma boa lambada Samba, samba, samba lele, samba na parada sai olala Samba, samba, samba lele, samba na parada sai olala